No tumulto das inquietações da Terra, é provável que encontres igualmente os desafios que se levantam por testes de compreensão e serenidade, do caminho de tantos companheiros de experiência, quanto possível. Habitua-te a acumular paciência, com a qual prepararás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de submergir nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras e débitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brilho pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tu era as zumbarias e remoques de que tu vês objetivos e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeem conscientemente a vida e pondo-te em barraços e desilusões e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta. A face da manifesta injustiça, o que te tratem, não passes recibo das afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piore as situações em que alguém te coloque. Não te revoltes nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrejecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, basta-lhes simplesmente viver.